O Sindicato Rural de Jataí promoveu um importante treinamento junto com o Senar sobre a aplicação de glifosato, que já é uma exigência para os operadores. O evento, coordenado pela Associação Brasileira de Defensivos Pós-Patente, trouxe especialistas para detalhar e tirar dúvidas a respeito do uso correto do herbicida mais utilizado no mundo. Assim como qualquer produto, ele precisa de cuidados especiais na sua aplicação, a fim de proteger a saúde tanto das pessoas ao redor quanto da própria cultura. Ler a bula, ficar atento com a faixa de classificação de risco no rótulo e o uso correto dos EPIs foram os temas abordados. Falar sobre o aspecto reculatório, a parte de legislação referente ao produto e no caso particular meu, eu vim aqui para passar as pessoas informações de segurança no trabalho com esse herbicida. Então, trata-se de um produto químico, então eu passei para as pessoas presentes informações sobre como trabalhar protegido, para evitar tanta intoxicação para si próprio, como pessoas que eventualmente estejam no entorno da área tratada. É um produto que, no mundo inteiro, ele é usado, muito utilizado, mas é importante que as pessoas saibam que, por ser um produto químico, a gente tem que dar uma atenção muito grande para a proteção do trabalhador. E foi isso que eu passei para as pessoas. Um dos pontos principais para que haja uma boa pulverização é você ter certeza daquilo que você vai fazer. E para isso você tem que ler, principalmente, a bula, que traz todas as instruções para isso, e a receita agronômica. O rótulo traz uma série de informações, principalmente do ponto de vista de categorização toxicológica, mas a bula contém todas as informações necessárias, o que deve ser feito, em que condições meteorológicas, que tipo de bico usar para que não ocorra um deriva e, com isso, diminuição gradativa de possíveis casos de intoxicação. Chamado de boas práticas agrícolas para o uso correto e seguro do herbicida glifosato, a iniciativa faz parte de uma medida exigida pela Anvisa, que no final de 2020 fez uma reavaliação do uso do ativo. Segundo o relatório, o produto segue sendo vendido no mercado, porém com algumas medidas restritivas para garantir a segurança do manuseador. Olha, para nós produtores e pessoas que trabalham com glifosato, é de suma importância, né? Porque todo ano vai se renovando tanto o jeito de aplicar ou as novas regras e normas, como a gente está vendo hoje no curso. Então, se tu não souber isso aí, e tu não conseguir se atualizar, tu pode ter muito problema para você, como produtor, ou até para você, como o cara que aplica, né? Porque hoje a gente sabe que as regras estão apertadíssimas, né? Ao redor do agro. Então, quanto mais a gente souber como fazer direito, melhor vai ser assim para todos sempre, no sentido de boas práticas, tu não se incomoda e tu consegue sempre fazer do melhor jeito possível e da maneira correta. Esse curso, ele não tem, esse treinamento, ele não tem data para ser finalizado, né? Então, a Anvisa, ela não determinou uma data de término para esse projeto. Ele continua ano que vem, a gente já está mapeando as regiões que vão ser atendidas. Ainda a gente tem outros estados, a ideia é que se atenda a todos os estados do Brasil. E é muito importante que todos participem, para estarem atualizados, a fim de garantir os corretos seguros de produtos à base de glifosato e a segurança do aplicador do produtor rural no campo.